Aqui por fora vai se colocando o Bull Grande, na penúltima baliza, o Liban. Atenção, largaram para a oitava prova desta tarde. 2.400 metros, pista de grama leve, tomando a ponta ofuscador lá por dentro. Ele vai para a ponta, tira meio corpo de vantagem, drama em drama aparece na segunda colocação. O Liban corre em terceiro junto à cerca interna na primeira passagem pelo disco. Na ponta ofuscador, mantém dois corpos de vantagem, o Liban avança por fora, vai para o segundo, drama em drama corre em terceiro. O JB aberto vai na quarta colocação, começam a fazer a curva do estacionamento. A ponta de ofuscador, ele mantém dois corpos de vantagem, drama em drama por dentro, voltou para a segunda colocação. O Liban continua correndo em terceiro, o JB vai na quarta colocação. Já passam pelo final da curva do estacionamento, iniciam a reta oposta a 1.600 metros finais. E o ofuscador vai na ponta com dois corpos de vantagem, drama em drama é sempre o segundo colocado. O Liban avança um pouco mais em parelha, passa para o segundo, o JB vai em quarto. Na quinta colocação aparece Inchala Prospect. No sexto lugar vai ver Cresu, em sétimo, Kizar Grande, oitavo, vai meia super. Na nona colocação, Bull Grande. No décimo lugar agora aparece avançando e vai melhorando o Urban Hero. Nesta ordem já passam pela segunda metade da reta oposta. O ofuscador continua na ponta, mantém três corpos de vantagem. Continua a luta pela segunda colocação, drama em drama por dentro, volta para o segundo lugar. O Liban corre em terceiro, o JB vai em quarto. Inchala Prospect na quinta colocação, aparece Vecrezo na sexta posição. Depois o Urban Hero avançando por fora. Já passam agora pela metade da curva da esquerda. Ainda na ponta, o ofuscador, ele mantém dois corpos de vantagem. Drama em drama é o segundo colocado. O JB avança muito lá por fora, passa para o terceiro. Vai tentar a segunda colocação. Inchala Prospect agora tenta a quarta posição. O Liban ficou para o quinto lugar. Já passam agora pelo final da curva e vão iniciar a reta de chegada. Nos 600 metros sinais, está na ponta ainda o ofuscador, bem junto à cerca interna. Ele mantém sempre um e dois corpos de vantagem. Enquanto agora nota-se também o avanço de Vecrezo junto à cerca interna. Ele passa para a quarta, enquanto o JB avança aqui pelo meio da pista. O ofuscador na ponta, junto à cerca interna. Ele vai ser muito atacado agora pelo Vecrezo, que avança em parelha. E Vecrezo já vai dominando, vai para a ponta. Enquanto isso, Inchala Prospect passou para o terceiro. O JB vai na quarta colocação. O Vecrezo na ponta. Ofuscador por dentro ainda é o segundo colocado. Vecrezo na ponta. O ofuscador em segundo. Inchala Prospect em terceiro. Em quarto, o JB. Em quinto, o Liban. Cruzamos o disco final. Arreto Carlos do Faxina. Continua uma faixa, mas vamos ver depois pelo replay. Dá para a gente ver pela cor do boné. Um é boné vermelho e outro branco. Está aí o treinador esse que chegou aí, de bigodes. Fartos bigodes brancos. Aí está o proprietário, né? Aí o presidente do Jockey Club. É, quando quiser, podemos apresentar o replay do par. Fica aí a critério de vocês. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí.